Eu odeio ser idolatrado assim, tem gente que manda mensagem falando, ai meu Deus, eu sou teu fã, porque tu é tudo, porque tu é velho, tipo assim. É que te cria uma responsabilidade, né? Mano, eu tava conversando com a Vanessa, a Bianca, essa semana, semana passada sobre isso, eles colocam um peso em cima da gente, uma responsabilidade, eles projetam, tipo, como se a melhor amiga dos homens fosse perfeita. Como a deusa rara fosse a mulher mais incrível que existe no mundo, e não é assim, a gente não é essa pessoa perfeita que todo mundo acha, e daí eu fico um pouco revoltada com isso. Mas se você não é idolatrado, você é idolatra. É. Eu? Na minha visão é... Eu não, eu olho pra todo mundo e eu sei que todo mundo tem suas qualidades e defeitos e que não tem como. Mas alguma causa você segue? Eu posso gostar de algo, me identificar com algo, mas não de... Tu não bota no pedestal assim? Cara, eu não consigo... Não, não, eu não... Não existe na minha cabeça. Mas você é 0.000... Não, tá, sim, sim. E quem se destaca, na minha visão, é a galera que não... É quem é idolatrado. É, quem não é idolatrado. Mas aí acaba sendo idolatrado. É. É nesse ponto que eu quero chegar, que ou você é idolatra, ou você é idolatrado. A Letícia não idolatra, mas sem ela querer, ela é idolatrada. Porque pessoas que se destacam vão ser idolatradas e pessoas que não se destacam vão ter idos. Aí depois, se tu faz uma coisinha que alguém não gosta, meu, tu me decepcionou. Cara, que decepcionei, velho. Eu nem te conheço, porra. Eu nem te conheço. Sei quem que você é. Pois, deve ser foda. Se uma pessoa bota expectativa e a culpa é minha... Mas eu acho que é um preço que se paga, né? Não, eu vou ser bem sincera. Eu vou abrir uma outra empresa em breve e aos pouquinhos eu tô tirando a minha cara da internet. De verdade. Isso já... Revelações, eu vi. É um projeto. É, mais uns dois projetos aí. Uns dois aninhos aí e a gente vai vender a Universidade dos Homens como uma empresa bilionária. Não, e tem outra... Não, esquece a Universidade dos Homens, não tô nem pensando nisso. Tem outras questões, é, que... Cara, se eu aparecer vai ser, sei lá, por hobby, assim, porque eu gosto, sabe? Pra ajudar de verdade, mas a grana vai vir de outro lugar. Porque eu gosto, mas em questão de sobrevivência, de ter condições financeiras de manter a minha vida, a minha vida, minha aposentadoria, sei lá o que que seja... Outras paradas, né, amor? Cara, não dá, tipo, eu trabalho com a internet só há dois anos, eu já tô me sentindo extremamente... Cansada. Cansada, sugada, tipo, porra! É muito do que eu e o Luiz estamos fazendo agora, no projeto, né, amor? Eu nem apareço mais nos stories, na verdade. No marketing, muito do que eu e o Luiz estamos de projeto agora, né, amor? É tirar a Letícia do centro, da guerra, tirar ela do olho do furacão e fazer os rolês sem ela. Tipo, sem precisar da cara dela, da energia dela, da... Pra que ela ajude as pessoas, continuem atendendo, continuem produzindo conteúdo, mas no flow dela. Sem ela precisar ter a sua obrigatoriedade e tal, o tempo inteiro ali, gravando e aparecendo. Porque isso desgasta a pessoa. É, às vezes eu quero tirar, tipo, uma semana, assim, ficar longe do celular, não dá, sabe? Cara, mas eu acho que é uma parada que, assim, é foda, tem que sempre botar na balança. Tipo, hoje tu já conquistou, acredito eu, o suficiente pra tu conseguir dar essa desacelerada, assim, né? Mas pra quem tá acelerando, pra quem quer crescer, pra quem quer se desenvolver, pô, tu tem que abrir mão de coisa pra caralho, assim. Mas é o caminho, né? Agora, ela se fudeu, cresceu, se envolveu e agora tem toda uma estrutura que tá trabalhando pra... Vamos tirar da imagem da Letícia cada vez mais, vamos dissociar a marca Universidade dos Homens e dissociar os produtos que ela vende, as transformações que ela gera dela, pra deixar a bichinha descansar de boa e continuar fazendo dinheiro, vendendo, né, as coisas com outras frentes, né? Mas ainda na pegada de sedução, assim. É, também. Eu não gosto muito da palavra sedução. Relacionamentos, conquistas, desenvolvimento masculino. É mais... Não, não fico chateada. Quando eu falo que eu não gosto, é só pra mim trazer a ideia de... Não nessa pegada gatilhozinho mental, dicasinho, não, sabe? Eu quero aprofundar mais... Sabe o Rafa, que teve aqui... Ah, tu não tava. O Rafa é o... Mas eu assisti, eu assisti. O Rafa é meu professor. O hipnólogo. Aham. Ele é meu professor. Eu estudo muito com o Rafael, assim. Meu Deus do céu, cara. Ele me ajuda demais. E aí eu quero seguir na mesma linha. Porque, na verdade, eu já faço alguns atendimentos. Só não posso citar nomes. São pessoas, assim, conhecidas. Eu pego um ou outro, assim, sabe? Não... Não tem como eu atender muita gente, mas aí eu consigo escolher algumas pessoas. Só que eu sou justa, assim, ó. É coisa da minha cabeça, não sei. Ao mesmo tempo que eu seleciono pessoas, tipo, famosas, que eu sei que vou poder ajudar e legal se falar de mim. Eu apesa a consciência por um lado e eu vou lá e pego mais dois alunos que não têm dinheiro. Entendeu? Entendeu? É, tu quer cada vez mais atender gente, né? Eu sou obrigada a ajudar alguém. É, não. Tem que... Ajuda porque eu gosto mesmo, cara. É legal. É, agora a gente vai ter um membership da universidade que vai ser totalmente focado na Letícia e entregar o que ela quiser. Ah, daí o... Aí, então, o conteúdo vai ser, tipo assim, mais desenvolvimento pessoal... Masculino. De questões de travas, de bloqueios, de traumas, sabe? Autoconhecimento profundo. É. E a parte de sedução, quer dizer, de conquista, né? E de sexo, que é uma parada que... Consequência. Não, não. Mas que ainda vende e a gente vai desvencilhar da imagem dela, só. Entendi. Entendeu? Mas eu gosto muito de falar sobre relacionamento. Tipo, principalmente quando eu estou em um, é muito mais fácil... Pô, tá, eu vivo isso aqui. Então, peraí. Se o Davi fazer X ou eu, como é que a gente resolve? Né? Fica mais fácil de eu falar pra quem... Mas eu gosto desse público mais velho. Eu gosto do público mais velho. Quem já é casado. É mais maduro, né? É muito mais fácil atender, ter cliente, homens que já são casados e querem manter a mulher interessada ou aprender a fazer uma mulher gozar. A mulher dele gozar, que nunca gozou, por exemplo... Tem que ensinar o cara a chegar na mulher pela primeira vez. É, a mentalidade do cara é totalmente diferente. Agora tu pega um menininho de 18 anos e pega um cara que já tem filho, já é casado e fala, pô, só queria entender melhor da mente feminina pra melhorar meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos. É outra pegada, sabe? Eu prefiro porque eu me identifico. Claro, o cara é mais cabeça, mais maduro. Sim. Entendeu? Eu percebo que é... Essa é uma transição do teu conteúdo, da tua fase também, né? Uhum. Parece que em dois anos aconteceram tanta... Eu sinto assim como se tu trabalhasse há dez anos com isso, gente. É porque é desgastante mesmo. É desgastante pra caramba. Não, cansa. E ela é mulher, né, cara? A gente sabe que a mulher não tem uma energia de guerra. É, eu reparo isso. Tão forte, né? Eu sei que aí... Isso é bem polêmico, inclusive. Porque daí vão dizer, meu, ó, tá vendo? Ele falou que só porque ela é mulher, ela não... Ah, mas vai pro caralho que não tá falando. Não, mas assim, eu vou ter que concordar nesse sentido, porque eu percebo que ele... Homem tem mais energia de guerra e mulher tem mais energia de cuidado, ponto. O Davi e o Luiz, eles trabalham às vezes o dobro do que eu trabalho. A gente já falou milhares de vez disso aqui, tá ligado? É? O Davi e o Luiz trabalham às vezes o dobro do que eu trabalho. E eles ainda estão com energia. E eu tô, tipo assim, às duas horas da tarde, gente, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. E eles vão ler, não sei o que, eles me botam pra cima, eles vão. Mas não é à toa que em toda sociedade o homem foi pra batalha e a mulher cuidou da aldeia. Sim. É porque a mulher tem uma energia acolhedora e o homem tem uma energia crau. É, eu vivo isso pra mim, realmente, dentro da minha experiência, funciona assim. E aí, tipo assim, eu quero cada vez mais... Eu já falei isso pra Letícia, vai ser polêmico pra caralho. Já falei pra Letícia, eu quero cada vez mais crescer mais, viajar mais, dar mais palestra, fazer mais coisa, pra Letícia cada vez mais parar de trabalhar e fazer só o que ela gosta. Eu quero que ela atenda quem ela quer atender, que ela estude o que ela quer estudar e deixe a trincheira pra mim. Por quê? Porque eu gosto, mano. Ele gosta, ele tem energia. Eu tenho tesão de palco pra 10 mil pessoas, de podcast um atrás do outro todo dia. E lá, 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 você me chamar aqui sete dias por semana, eu venho sete dias falar três horas, entendeu? Eu tenho essa energia, eu gosto disso. Ela não. Então, eu já tive várias conversas. E mais uma vez, né, só pra quem tá assistindo e tal, a gente não está falando que uma mulher não pode ter essa energia e querer correr atrás e blá, blá, blá. Mas é natural. É isso. É a maioria. Exato. Eu já fui, eu já conversei com muitas mulheres pra compreender a maioria. Pra entender a maioria. Será que é só eu, não, cara, com todo mundo que eu converso? Elas sentem falta de uma pessoa ali que possa dar essa segurança. Dar energia. Eu gosto. Não sei, é. Então, eu quero, a gente tá muito caminhando pra esse projeto, assim, de, tipo, automatizar as coisas da Letícia, deixar ela fazer o que ela gosta, sacou? E... Cara, eu admiro muito a Bianca. A Bianca não tem um Luiz e um Davi do lado dela. Ela acorda cedo todo dia e ela faz um bocado de coisa que eu não faço porque eu delego pra eles. E ela tá lá, firme e forte, liderando ela e a equipe dela. Mas ela daqui a pouco vai ter que correr pro Eco e te vender. Mas muitas vezes ela me manda mensagem falando, amiga, eu não aguento mais. Eu preciso de alguém. Meu Deus, tô tendo uma crise aqui. Porque é foda, cara. É muita energia, cara. E daí, nesse momento, eu falo, graças a Deus, eu tenho o Luiz e o Davi pra me apoiar. É muita energia. E eu e o Luiz, a gente tem esse tesão. A gente conversa. Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eles trabalham a gente se deixar. Vamos expandir, vamos expandir, vamos expandir, vamos expandir. Vamos abrir outra empresa, vamos criar outro negócio, vamos tudo o que. E ela, gente, calma. Então, tá existindo agora esse movimento de vamos tirar o peso das costas dessa gata aqui, deixar ela ficar em paz. E a gente, meu irmão, cria essa porra toda. E ela fica de sócio em tudo, ganha dinheiro automático, sem fazer porra nenhuma. Automático. Mas é, a gente tá fazendo isso agora. Eu entro com dinheiro, porque hoje eu tenho, eu falo. Ela é majoritária da empresa. Tu é, tu é. Sim, sim. Ela é majoritária. Eu entro com a grana, abre quantas empresas que tem. Trabalha aí, seus dois, bosta. Ela é sócia investidora, entendeu? Ah, eu vou ficar bem feliz, cara. Ela entra de sócia em tudo. Mas é isso que a gente tá fazendo agora, né, não? A Letícia entra de sócia na porra toda. Como sócia investidora e como muitas vezes... A gente tava discutindo isso hoje no Café Cultura. E como muitas vezes criadora do conteúdo. Sim. Mas eu e Luísa, a gente expande essa porra até o caralho, entendeu? Porque a gente tem tesão nessa merda. De ficar fazendo, de ficar criando. E uma nova campanha, um novo tráfego. Fazer 50 milhões de produtos e dois dias e um bilhão de reais. A gente gosta desse negócio, entendeu? E deixa a Letícia de renda passiva. Ganhando o dividendo. O dividendo automático dela. Tranquila, de boa. Atendendo quem ela quer. Ganhando um pix, boot, trilhardade todo mês. E a gente lá... Bilhão, 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 bilhão. E eu falo, eu quero ir pro bi. Entendeu? Eu vou... E dentro do bi eu paro. Eu digo que eu paro no livro de história. É sério. Eu não tô zoando. Eu não duvidos. Eu paro no livro de história. Eu paro... Eu já não tenho essa visão. Eu paro quando você... Quando os teus netos estiverem estudando. Não, porque Davi Ribas, em 2025... Disse o quê? Exatamente. A hora que eu for relevante na história, eu paro. Entendeu? Aí eu posso... Beleza, já fiz o que eu precisava. Nunca tive essa vontade. Aí tua alma vai descansar em paz. Aí eu vou descansar. A hora que... A hora que o que eu falar for relevante pras próximas gerações de verdade. Entendeu? Uhum.